Música 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 Vai, pega logo as coisas Porque faltam 5 minutos para o feito acabar Beleza, beleza Música Ai, como vão as coisas Sonic Música É, não Música Tá na mão Beleza, agora só da pro Música É Feou Música 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 Ah, e a princesinha adormecida que acordou. Ah, Maximo, você sempre teve sumo patético. Mas eu te conheci ontem. Continuando, eu tenho coisas ainda para resolver com você. O que você quer? Ah, mas você sabe exatamente o que eu quero. Não sei e não quero saber. Tails, era para eu estar acontecendo alguma coisa agora? Era. Então por que não está acontecendo nada? Eu não sei. Calatos, aquele antigo do Meshuluka não iria fazer nenhum efeito em mim. Mas agora, voltando para o que eu estava dizendo, me entregue as erradas que estão no seu bolso. E lhe pedi pela última vez. Ah, beleza. Está aqui. Ótimo. Me entregue e ninguém vai sair machucado. Mas por que você quer tanto ela? Ah. Ora, você não precisa fazer essa pose de defensiva. Já que se você tiver um mínimo de intelecto, sabe que agora eu tenho seis esmeraldas. E o que vai fazer quando eu pegar a sétima? Bem simples. Irei usá-los para me transformar em Super e finalmente cumprir a minha missão de destruir esse planeta. E para orgulhar o meu clã. Tá. Mas eu ainda não vou te dar. Então vai ser do jeito difícil, né? Eu vou ficar aqui cuidando da lataria. Ah, então a gente só vai ficar se encarando aqui. Ei, eu estou falando com você. E a lá, burrão. E aí, Sarus? Esse é o melhor que pode correr? Porque você está correndo que nem um molenga. E aí, vocês gostaram da referência? Não? É, também não. Eita! Ah, qual é? Sem saída? Você perdeu! Deu! Ah!